Medeiros tem informações sobre identificação dos sujeitos que aplicam o golpe em idosos em Itabaiana, hein Sara? Exatamente o que está acontecendo, por favor, querida? Pois é, Sérgio, uma dupla, né? Essa mulher e o genro vêm aplicando esses golpes nos idosos, né? Aproveita da inocência dessas pessoas e infelizmente aí estão recebendo, né? Ganhando dinheiro de forma fácil e errada. Esse golpe que foi elucidado especificamente, que a gente vai tratar hoje aqui no Balanço Geral, foi aplicado o golpe no dia 18 de agosto. E a polícia, né, com recurso de imagens de circuito de TV, conseguiu identificar esse homem e essa mulher. Olha só, foi lá no município de Itabaiana, na cidade serrana, o golpe foi aplicado contra um idoso de 76 anos. Essas duas pessoas chegaram na casa do idoso, Sérgio, olha só, e conseguiram aí convencer esse senhor a entrar na residência, né? A ter acesso à documentação desse idoso e roubar o cartão de crédito e a senha. A gente tem o delegado, o Helder Sanches, que foi quem presidiu essas investigações, dando todas essas explicações pra gente. Vamos acompanhar. A divisão de roubos e forças da Delegacia Regional de Itabaiana, no dia de hoje, identificou os dois suspeitos de terem praticado um crime contra um idoso de 76 anos de idade. Esses dois suspeitos, uma mulher solange, um indivíduo de nome Flávio, no dia 18, passaram em frente à casa desse senhor de idade e, com aquele velho golpe da reza, começaram a conversar com esse senhor. Dublidiaram esse senhor e adentraram em sua casa. Dentro da residência, eles usaram de alguns artifícios, desviando a atenção desse senhor de idade. Com isso, eles subtraíram do idoso dois mil reais em dinheiro e alguns cartões de crédito. De posse desse cartão de crédito, eles foram até um shopping aqui na cidade de Itabaiana e efetuaram algumas compras. Comparam uma TV de 50 polegadas, um aparelho de som e o rapaz fez alguns saques em dinheiro. A polícia civil, investigando, teve acesso a essas imagens e, com isso, foi possível identificar os dois indivíduos. Inclusive, a placa do carro. E, no dia de hoje, nós conseguimos interceptá-los. Pegamos o Flávio. O Flávio foi ouvido aqui na delegacia. Como ele não estava em situação de flagrante, foi ouvido e liberado. A Ângela, a outra suspeita, vai ser intimada e ouvida. E, após, ambos serão indiciados e o inquérito remitido para a Justiça. Sérgio, é muito importante a divulgação dessas imagens porque, provavelmente, esse não foi o primeiro golpe aplicado por essa dupla em idosos. Então, é importante que quem esteja assistindo, que, por um acaso, tenha sido vítima dessas pessoas, dessa mulher que aparece nas imagens, que procure a polícia, que preste um boletim de ocorrência. Sérgio. A denúncia que é muito necessária, Sara, exatamente, super necessária, essa denúncia e são lobos em pele de cordeiro, como dizem, né? É a reza do crime, a reza do roubo, coisa impressionante.